MÚSICA Eu vim a convite do Hospital Ana Costa para Santos e fui fazendo a vida e fui fazendo amigos aqui na cidade. MÚSICA Eu estou hiper feliz com 15 anos de humildade, essa junção de você, que química, como deu certo? Eu vim no carro agora com meu pai e a gente lembrava, ele falou, puxa, mas já deu 15 anos, né? MÚSICA 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 MÚSICA